Boa tarde a todos, chamo Bruno Matias, sou o Business Partner da Green Web e queria agradecer à PPI para falar hoje de um tema tão importante como é a sustentabilidade. A Green Web, desde a sua origem, há 15 anos atrás, tem vindo a desenvolver centenas de projetos daquilo que é a construção sustentável em Portugal, mas também pelo mundo. Somos pioneiros naquilo que é a sustentabilidade na construção sustentável, somos pioneiros também no crescimento de uma consultora especializada em sustentabilidade e temos visto com muito interesse e com muito entusiasmo o crescimento pelo interesse de projetos sustentáveis na área do Real Estate. Somos hoje uma consultora que nos últimos dois anos tem feito mais de 100 projetos em Portugal, só no que toca às certificações internacionais e no que toca ao desenvolvimento de projetos sustentáveis na construção. Mas fazemos também mais coisas para além disso e contribuímos mais para aquilo que tem de ser um país mais sustentável, tendo em vista a neutralidade carbónica. Focado também na área dos materiais, nas EPDs, nos LCAs, focado também na ajuda às indústrias, às empresas, com os relatórios ISGI, com os recursos para a neutralidade carbónica e aquilo que temos vindo há nos últimos tempos é que a sustentabilidade é hoje olhada não só como uma responsabilidade social de todos, mas também é olhada como um fator de desenvolvimento e crescimento económico. Isso é muito importante que seja debatido, que seja promovido e que seja alvo de interesse de todos aqueles que trabalham e vivem a sua vida à volta do nosso setor, na área especialmente da construção. É por isso que no próximo dia 6 de dezembro estamos em parceria com a PPI a desenvolver um grande evento de debate, de ideias, acerca daquilo que é o caminho para a sustentabilidade e para o verde no setor imobiliário. Teremos os principais stakeholders a discutir o caminho para a neutralidade carbónica no setor imobiliário, teremos também os principais stakeholders do ponto de vista daquilo que são os engenheiros, os arquitetos, os promotores e os investidores e, portanto, a Green Lab e a PPI fazem também o seu caminho para fazer Portugal e o mundo um país mais sustentável e mais verde. Portanto, contamos com todos neste debate, dia 6 de dezembro, no Hotel Tivoli. Espero encontrar-vos lá e a Green Lab espera também fazer esse caminho em conjunto com todos vós. Muito obrigado. 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 Obrigado.